E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês o game Genshin Impact pessoal Um dos melhores jogos aí pra mobile né, com certeza lançou esse ano tá pessoal né Mano totalmente né, é sem palavra pra escrever esse game porque realmente o gráfico do jogo é coisa absurda tá galera Gráfico lindo, mundo aberto, jogabilidade de primeira cara, eu não imaginava, não tinha jogado ainda pessoal Esse jogo beleza, galera a gente vai ver sobre esse jogo nesse vídeo, mas antes de começar Se você curte né mano, jogos mobile, lançamentos, digas, gameplay e principalmente Genshin Impact Deixa seu like pra fortalecer, compartilhe o canal e se inscreva também pessoal Seja muito bem vindo aí você, que com certeza vai ter vários conteúdos desse game aqui no canal, beleza galera Bom pessoal, praticamente o game lançou hoje né, vamos dizer assim dia 28 Pra plataforma Android, PC e também console galera, isso mesmo Jogos lançados simultâneo aí né, pra ambas plataformas, beleza Então mano, você pode ver que realmente o jogo é outra coisa, é outro nível né cara Olha só, olha o gráfico disso aqui galera, a movimentação é absurda mano, é absurda Eu não tinha jogado ainda, eu não tinha tido a experiência né mano, de como era gameplay tá Eu vi alguns vídeos, mas não dava pra ter uma base real sobre a movimentação do personagem Só que o jogo era magnífico né mano Jogo mundo aberto galera, onde você joga aí na cidade de Trivete, tá ligado? Trivete O nome da cidade é essa né E aí você começa escolhendo dois personagens né A menina ou o menino, que são dois irmãos né E você escolhe entre o menino e a menina aí pra começar a sua jornada E depois também você pode tá liberando outros personagens e tudo mais Então é um jogo incrível cara, incrível mesmo Você monta uma equipe né, de vários personagens aí Tem modo multiplayer tá galera, conforme você atinge level 16 Você consegue liberar o modo multiplayer pra jogar com seus amigos também mano Isso é muito legal E o melhor, jogo em português tá Lançado globalmente aí pra nós Isso é muito bom Então vamos lá, vamos continuar aqui Cara, que coisa linda Coisa linda mesmo Estamos level 1 galera Tá, o jogo se passa em level, como eu falei pra vocês né Tem que evoluir aí pra conseguir as coisas Ó, tem uma paradinha aqui, vamos coletar isso aqui mano Fruto do Sol, fruto do Sol Vou pegar bastante coisa aqui Cogumelo dá pra pegar também? Dá Dá pra pegar, beleza Então como eu falei, a gente tem que tentar pegar tudo pessoal Tudo que der na telha né Tudo que aparecer na nossa frente a gente deve pegar ó Isso aqui também É menta, pegar mais? Dá pra pegar mais ou não? Não Beleza Continuando isso aqui Comente aí galera Quem tá jogando Tá, lembrando que o download está na descrição Tá pesado né mano A gente sabe que o game É magnífico então Mundo aberto A gente sabe então que realmente Ia ser pesado E tá pesando em torno de 5 gigas né Você precisa ter pelo menos 8 gigas livres aí Tá Porque vai baixar mais dados adicionais E tudo mais Tem bastante coisa pra tá baixando Então quanto mais memória Livre né mano Melhor cara Melhor Ainda bem que eu desistalei o PUBG recentemente Então ficou Uma grande quantidade mano De espaço pra mim Tá ligado Ó Abriu mais um mundo O mundo ainda tá praticamente fechado Tá pessoal É imenso o mundo Aqui a gente só tá Vamos dizer assim nessa parte Mas é gigantesco ó Tudo isso aqui de ponto galera Né Tudo o mundo aberto mano Então o jogo tem muita coisa pra gente explorar cara Eu vou soltar aqui galera Pra ver se a gente consegue voar E eu não consegui mano Eu achei que a gente ia voar Sinceramente cara Que Que mancada hein meu Mas beleza galera Como a gente tá no início O intuito é mostrar o lançamento do game Então Vou tentar corrigir algumas coisas aí Né E pegar algumas dicas Ver como funciona E tentar passar pra vocês Nos próximos vídeos né mano Aí eu voltei pro local da missão Tá ligado Eu saí do local da missão na verdade Beleza Ó Voltei pro local da missão mano Então vamos continuar aqui Acho que a gente Não era pra ter pulado né cara Eu achei que a gente poderia voar Pessoal Se eu não me engano tem personagem Que tem asa Tá ligado Então Volte o ponto de missão mano Deixa eu ver aqui É Conhecimento do combate Obti alguma coisa aqui Agora eu vou conversar com essa menina Aí sim Tá certo Eu já tô tão Ansioso pra explorar o mundo aberto Pessoal Que eu tô andando Antes das coisas Acontecendo aqui no jogo Tá ligado Tô fazendo as coisas Antes do Do próprio tutorial Tá ligado Porque a gente tá no início aqui né mano Praticamente Então a gente tem que seguir um tutorialzinho Tá ligado E eu tô tão Olha Tão ansioso mano Pra explorar esse mundo aqui Que cara Eu quero logo pular Voar Fazer tudo Acho que a gente nem tem asas ainda Então Vamos continuar aqui Cara Mas eu tô bobo mano Tô bobo Se não for o melhor É um dos melhores jogos desse ano Tá pessoal Se o COD Live lançar esse ano Também vai tá nessa lista né mano Então vai ser o Geishin COD Live E eu não consigo colocar Mais nenhum Além desses dois Tá Então No momento São esses dois aí Olha isso mano Que que é isso Parceiro Que coisa top Ó Meu Deus Tá chegando uma estátua Aqui galera E o bom pessoal Que o jogo tem vários elementos Eu não falei pra vocês Tá ligado Mas o jogo conta com vários elementos E você pode fazer misturas deles Pelo que eu entendi Por exemplo Você usa Vai enfrentar um inimigo Que tem elemento água Você usa fogo Tá ligado E aí faz eles Tipo como falar Evaporar Vamos dizer assim Dar mais dano neles Tá ligado Então tem bastante elemento no jogo Que você deve usar ao seu favor Mano é muito legal isso aí É muito legal É uma estratégia bacana né Além do combate em si Você tem que usar uma estratégia De elementos Tá Ó Você acabou de sentir o elemento do mundo Que tá falando todas as coisas Né pessoal Em português Eu Como eu tô fazendo tutorial Não vou ler muito isso aí não Tá Mas Em português Você pode tá lendo aí Né galera Ó Vamos usar o elemento água Ah Não deu tempo Eu fui muito matador Agora eu uso Ó A água Claro que ele vai Acabar né Eu acho que é elemento água Isso aqui sim Ou é ar Deixa eu ver aqui Pessoal Tem como ver o elemento Que a gente tá equipado aqui Aí foi o que eu disse pra vocês Cada elemento Tá Tá ligado Tem uma vantagem Sobre outro Eu acho que é uma espécie Cara Eu ia ver Ah é Evaporizar Ó Tem outro elemento aqui ó Explosão elemental Tipo um vento Tá ligado Nossa mano Que top isso aqui Na moral Tá muito bacana Como eu falei galera Eu vou aprender mais sobre o jogo O jogo em si Tá ligado Pra trazer pra vocês Mais gameplay Trazer dicas também E claro Eu aceito dicas Tá galera Como eu vou ser novo Nesse mundo de geishin Vamos dizer assim Tá Eu vi alguns vídeos Mas nunca Vou dizer assim Despertou curiosidade em jogar Porque não tinha lançado Não tinha como também E a gente fica mais na sede ainda A gente vê no vídeo Tá ligado Eu até evito ver vídeo De algum jogo bacana Pra gente não ficar mais na sede ainda Mas eu vou procurar Explorar um pouco mais Sobre o game Tá galera Trazer dicas pra vocês Né E também aceito Muitas dicas Pessoal Tá bom Então pessoal Ficando por aqui Um forte abraço galera E até a próxima Viu Vamos deixar um like bacana Uma meta de 500 likes Nesse vídeo Tá Se vocês curtiram Se vocês querem Que eu traga Mais gameplay De Geishin Impact Aqui pra vocês Um forte abraço E até a próxima galera Fui